A Embaixada dos Estados Unidos em Cuba retomou os serviços consulares e o processamento de vistos nesta quarta-feira, após uma pausa de mais de cinco anos durante a gestão de Donald Trump na Casa Branca. O anúncio foi feito no início de novembro, depois de uma reunião na capital cubana entre a secretária de Estado adjunta para assuntos consulares, a diretora dos Serviços de Cidadania e Migração dos Estados Unidos e o vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba. O recomeço das operações ocorre após meses de tentativas de aproximação entre Washington e Havana, nos quais a migração desempenhou um papel central. Além disso, coincidiu com o maior êxodo de cubanos para os Estados Unidos na história recente. Em 30 de novembro do ano passado, quase 300 mil pessoas procedentes de Cuba chegaram aos Estados Unidos através da fronteira com o México, de acordo com a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. O governo norte-americano emitiu quase 24 mil vistos a cubanos em 2022. Washington cumpriu pela primeira vez desde 2017 o Acordo Bilateral de Migração de 1994, que estipula a entrega de um mínimo de 20 mil vistos anuais aos cidadãos de Cuba.